Olá, esse é o Boletim da UFPR dessa semana e essas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A Feira de Cursos e Profissões da UFPR já está disponível virtualmente para quem quiser saber mais sobre os cursos ofertados pela Universidade. No portal feiradecursos.ufpr.br é possível consultar informações detalhadas sobre os cursos de graduação e o vestibular da UFPR. As inscrições para o vestibular 2025 encerram em 22 de agosto e a previsão é que as provas da primeira fase sejam aplicadas em 20 de outubro. No site é possível conferir também dicas e orientações para estudantes escolherem suas carreiras, além de palestras, dados sobre o camping, grupos artísticos da Universidade, bolsas e auxílios. A Feira é o maior evento da UFPR direcionada à comunidade externa, recebendo nas últimas edições cerca de 100 mil visitantes. O evento presencial foi cancelado em razão da aprovação de um novo calendário acadêmico após a fim da greve dos servidores, docentes e técnicos administrativos da UFPR. Para mais informações, basta acessar o QR Code que aparece na sua tela. O Programa de Pós-Graduação em Música da UFPR, o PPG Música, está com inscrições abertas para a seleção de mestrandos e doutorandos da turma 2025. Ao todo, são ofertadas 18 vagas de mestrado e 10 de doutorado por meio do edital já disponível para consulta. O prazo de inscrições é de 12 de agosto a 13 de setembro. O processo seletivo contará com quatro etapas, que incluem a análise do projeto de pesquisa, prova escrita, avaliação de portfólio acadêmico e artístico e apresentação oral e a guição do projeto de pesquisa. O PPG Música está localizado no Departamento de Artes da UFPR, que fica no bairro Batel, em Curitiba. Mais informações no QR Code logo abaixo. A UFPR divulgou o edital com cronograma e os critérios de submissão de trabalhos para a 15ª semana integrada de ensino, pesquisa e extensão, a CIEP. O evento anual ligado à produção acadêmica está previsto para acontecer entre os dias 25 e 30 de novembro deste ano. A CIEP reúne ações, projetos e programas voltados ao ensino, a pesquisa e a extensão e tem como objetivo integrar e estimular a integração entre comunidade acadêmica da UFPR. Você pode conferir o edital completo no QR Code logo aqui abaixo. Para mais informações, acesse a página da 15ª edição da CIEP em ciep2023.ufpr.br. No novo episódio do Entre Linhas, você pode conferir mais sobre a obra O Dribble, de Sérgio Rodrigues. O livro faz parte da lista do vestibular 2025 da UFPR e traz temáticas como história, relação entre pai e filho, poderes sobrenaturais e muito futebol. Para conferir a análise completa da obra, com a presença do especialista Guilherme Shibata, é só acessar o QR Code disponível logo aqui abaixo. E é com profundo pesar que a UFPR lamenta o falecimento da professora Silvia Cristina Ozaki. A docente estava a bordo do avião que caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo, na última sexta-feira, dia 9. A aeronave partiu de Cascavel, no oeste do Paraná, em direção ao aeroporto de Guarulhos. Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, em 1996, Silva fazia parte do quadro de professores da UFPR desde 2009, lecionando nos cursos de Medicina Veterinária e Ciências Biológicas do setor de Palotina da Universidade, além de ter atuado na Secretaria de Saúde da cidade, que fica no oeste do estado do Paraná. De luto, a Universidade Federal do Paraná presta solidariedade aos familiares e amigos da professora Silvia. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais informações sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Grato pela sua audiência. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus